Qual é, rapaziada? Bem-vindo a mais um episódio do Pergunte ao Negão, direto aqui de Moscou. Meu prédio é esse aqui, ó. E aqui é o Rio Moscou. Papel seguinte, vocês, no outro episódio do Pergunte ao Negão, deixaram sua pergunta. Eu tirei print aqui no meu segundo celular e vou responder uma por uma das melhores perguntas que deixaram lá. Vale lembrar que eu dou prioridade àquelas pessoas que... Tem esse selinho, selinho aqui, que são as pessoas que patrocinam o meu canal, que deram valor ao meu trabalho, porque é aquela coisa de karma. Quando você dá valor ao trabalho dos outros, você abre o caminho para darem valor ao seu trabalho. Não tem jeito nenhum de ganhar dinheiro sem que deem valor ao seu trabalho. E é exatamente por isso, cara, que eu não ligo tanto pra pirataria, por quê? Cara, a pessoa que é pirata, que compra um conteúdo pirateado ou baixa do Drive, o karma do universo, as leis universais divinas, não deixa aquela pessoa se dar bem na vida, tá ligado? Então, vocês aí que só consomem conteúdo gratuito e nunca botaram dinheiro no meu bolso ou nunca patrocinaram esse canal, vocês vão continuar ficando pobres aí. Então é isso mesmo. Bom, quero lembrar vocês que é o seguinte, vocês vão colocar aqui no comentário as perguntas pro próximo Pergunte ao Negão, porque eu tiro, eu dou print das perguntas que tem aqui. Então antes da gente começar, já coloca a tua pergunta pro próximo. Então é isso. Editor, coloca a vinheta aí e vamos pro pau. Pô, essa é boa. Anderson Garcia. Salve, Negão! Sou responsável pelas vendas de uma revista científica. Qual a sua dica para a venda de produtos intelectuais? Bom, produtos intelectuais são produtos de informação, infoprodutos. A minha primeira dica é você comprar o curso Melhora com o curso online. Mas, pelo visto que você é responsável de venda por uma revista científica, você não tem dinheiro. Então, o meu pulo do gato pra você é o seguinte, não venda coisas sem demanda. Vou até perguntar pra vocês aí que estão vendo, mano, vocês comprariam uma revista científica? Eu não e eu acho que ninguém do meu círculo compraria um negócio desse. Ah, tem o pessoal das ciências? Sim, mas é um nicho do nicho do nicho. E aí é muito pouca gente pra você colocar aquela lei do 1%. A cada 100 pessoas que veem aquilo, uma vai comprar, tá ligado? Então, você tá vendendo um negócio pra um grupo pequeno de pessoas. E a única maneira de você fazer dinheiro vendendo pra um grupo pequeno de pessoas é cobrando muito alto. Por exemplo, a minha fraternidade, o Million, que é o grupo mais premium que eu tenho, é 80 mil. Ele é para poucas pessoas. Por quê? É um nicho do nicho, ó. A pessoa precisa ser empresário, precisa mostrar que tem milhão na conta e precisa mostrar a identidade que tem menos de 35 anos. Esse é o Million. Então, pra encontrar gente que passa todos esses requisitos, mano, é difícil encontrar. Então, por ter um público tão pequeno, eu cobro lá no alto. Não é possível você ganhar dinheiro com uma revista científica? E, cara, que revistas tudo faliu? Eu recomendo você procurar outro mercado, tá? Mas eu quero escutar aí da galera. Coloca nos comentários se você compraria uma revista científica ou se revista científica vai levar o nosso camarada aí à falência. Eu quero escutar de vocês aí. Emanuele Brenda. Pergunte ao Negão, uma das melhores playlists do Rayan. Eu tava triste porque tentei produzir uns conteúdos e não ficaram legais. E aí, vejo esse quadro e me dá um gasto pra não desistir. Tamo junto, Emanuele. É pra isso que eu faço Pergunte ao Negão. Pra dar aquele papo reto pra vocês, isso é pra pensar no negócio de conteúdo. Mano, eu escrevi mais de 300 posts no meu blog em 2013, 14, 15, que não foram lidos por ninguém. Então, mano, você começa assim mesmo, tá ligado? Aqueles cantores que são picas hoje em dia, eles começaram no bar tocando pra meia dúzia de pessoas que nem estavam ali pra eles, tá ligado? É assim mesmo, ninguém começa de cima, não. Alan Ok. Pergunte ao Negão, qual é a frase que você deixa escrito num pedaço de papel pra abrir seu laptop? Por que você usa essa frase como mantra? Alan, eu faço terapia, tá? Toda sexta-feira eu faço terapia pelo Skype com um psicólogo chamado Akin Roula Neto. E eu trabalho muitas coisas que têm muito a ver com problemas familiares, problemas de empresa, problemas de autoconfiança. E aí, mano, um dia a gente fez um exercício e eu acabei com a frase P*** me deixa em paz. O que significa o P*** me deixa em paz? O meu maior valor na vida é a liberdade, ok? Liberdade de fazer o que eu quero de falar, o que eu quero de pensar, o que eu quero e de viajar onde eu quero. Só que tem coisas e liberdade tá diretamente relacionada com a paz. Tem coisas que tiram minha paz. E eu, na hora de abrir o meu computador pra trabalhar, eu estou ali meio que colocando um gatilho mental do P*** me deixa em paz. Por quê? Quem vem em primeiro lugar sou eu, não o meu seguidor, não o meu cliente de infoproduto, não o meu cliente de P*** que pagou 35, 80 mil reais, não a minha mãe e meu pai que me enche a P*** do saco com essa P*** de divórcio deles e os P***. Não a minha família que fica me colocando pressão pra eu ajudar a minha mãe, não ajudar o meu pai, ajudar o meu pai, não ajudar a minha mãe, tá ligado? Então é P*** me deixa em paz. E isso me ajudou muito a superar os problemas internos que eu tinha, entendeu? E o que eu coloco pra você, mano, é que a sua vida é a sua vida. Tendei que colocar primeiro você. E depois que você resolve os seus problemas, aí você vai pensar em se meter e resolver o problema dos outros. E deixar outras pessoas cortarem a sua paz. Essa é uma das razões que eu tô solteiro até hoje. E eu sou um solteiro feliz, pra C***. Me deixa em paz. E aí tem um negócio de me deixa em paz que, cara, o pessoal fica me alugando muito no inbox, me pedindo coisas. E aí eu coloco vários atalhos, assim, pra, tipo, dizer não educadamente. Tipo, o nego pergunta... Pergunta, a Raya me conecta com alguém. Eu falo, não dou atenção pra quem não é cliente. Desculpa, cara. Aí a pessoa vai lá e ela fala assim, não, mas eu comprei o teu curso Milionário Custa Grande mil reais. Aí eu boto assim, ó. Lembre-se, cliente de infoproduto comprou o meu conteúdo. Se quiser o meu acesso, networking e atenção individualizada, que entre no meu cliente e pague os 35 mil reais. E aí, de vez em quando, tem uma pessoa que quer me alugar e eu falo, cara, você comprou uma hora comigo, tá ligado? Pergunta pro grupo, pede ajuda ao grupo. E aí, o que me ajuda é deixar muito bem claro aonde tem a fronteira entre um e outro. Porque se eu não deixar essa fronteira aberta, cara, eu acabo vivendo pra vocês. E eu preciso viver pra mim. E aí foi o que eu falei no outro vídeo. Olha só, eu ando com quem anda comigo. Eu corro com quem corra comigo. Eu vou com quem voa comigo. E eu vou pro espaço com quem voa comigo. Se você nada comigo, eu nada, nada. Tá ligado? Nada. Então, o papo é esse. Pô, eu deixo em paz. É o meu mantra. Ultimamente, tem sido o meu mantra. Lorenzo Alexander, Rayan. Por que você ainda não comprou um jatinho? Boa pergunta, Lorenzo. Cara, eu tenho alguns mentores que são bilionários, bilionários em dólar, tá? Lembre-se, eu estudei na melhor universidade do mundo. A universidade que formou o maior número de bilionários no mundo. Então, eu sou um cara muito conectado mundialmente e tenho acesso à cabeça, ao intelecto dessas pessoas muito brabas. E uma dessas pessoas brabas aí, que tá na minha rede, lembrando que Elon Musk estudou na minha faculdade, o Donald Trump estudou na minha faculdade, o Warren Buffett estudou lá também, o Axl Rod, do Billions, que é o Steve Cohen na vida real, também estudou lá também. Tem um prédio homenageado ao Cohen, Cohen Hall. Cara, a regra é a seguinte, os três Fs, ó. Fs, float or fly, always rent, never buy. Se aquela parada tranta, fs, se aquela parada voa, ou se aquela parada flutua, você vai alugar e não vai comprar. Mentalidade de rico mesmo, ó. Float, barco. Mano, milionário tem barco. E o que eu mais escuto de amigo milionário que tem barco, é, cara, mano, eu preciso me livrar desse barco, porque, cara, dá uma dor de cabeça do caralho, e eu uso ele quatro vezes por ano. E aí tem que pagar marinheiro, a manutenção é chata pra caralho, cara, dá dor de cabeça pra caramba, tem problema de burocracia e os caracas. E aí todo mundo que comprou barco fala assim, mano, eu preciso vender essa porra no melhor lugar. E é melhor alugar mesmo. Vai andar de barco, um iate em Mônaco? Vai, chega lá e aluga. F***. A outra. Ó o Putin chegando ali, ó. Ó lá, ó. Interrompemos nossa programação. Essa aqui, ó, tá vendo ali? Dá um zoom ali, editor. É o Putin chegando, ó. O helicóptero ali, ó, vai pousar no... Aqui, ó. No heliponto ali de Moscow City. É o Putin. Aquele é o helicóptero do Putin. Engraçado, né? Falando de voar, flutuar e... Basicamente, e esse helicóptero não é do Putin, não. Ele é aluga da Rússia, do governo da Rússia. Mas o papo é o seguinte, sobre voar, mano, também, jatinho, dá uma dor de cabeça do c******, não sei o que, as pessoas falam, mano, o dia que você precisar voar, você vai alugar, vai na NetJets, do Warren Buffett. Tem uma empresa aí que aluga jato pontualmente. Ou você voa de business. Por quê? Por causa de dor de cabeça. Rico tem dinheiro pra quê? Para não gastar energia com coisa inútil. Rico, o dinheiro serve pra comprar paz. Foi por isso que eu falei o negócio, p**** me deixa em paz. Mano, nada mais o seu dinheiro serve pra você comprar paz, viver em paz. E mandar todo mundo tomar no c******. Cara, a melhor coisa de ser rico é você ter o direito e o poder de mandar todo mundo tomar no c******, ter do jeito que você quer. E por último, o c******, que é o seguinte, não case. Especialmente se você é jovem rico. Você pega o exemplo de outros jovens ricos, da música, do futebol, empresários que casaram, a mulher levou metade. Então, o que que eles falam? Cara, ou você aluga, e aí o pessoal fala, interpreta como se fosse tipo, pruxo, ou solteirice. E se você casar, você casa alugado com o que? Com o prenup, contrato pré-nupcial. Pra realmente dividir totalmente os bens, tá ligado? Porque, mano, a principal razão de ruína de pessoas que ficaram ricos cedo, isso é estatística, tá? A principal razão de ruína de gente que ficou ricos cedo é divórcio, casamento mal feito. E, eu peguei uma estatística aí, cara, é que mais de 80% dos casamentos entre jovens, quando o homem é rico, terminam o divórcio antes dos 30 anos. Brabo isso, né, cara? Então, não virem uma estatística. Voltando. If he f***s, if he floats, if he flies. Always rent, never buy. Transa, voa, flutua, sempre alugue, nunca compre. É um negócio assim, é uma lição que eu aprendi de gente muito rica e eu vou levar pro resto na minha vida. Posso mudar de ideia? Posso. Disso daí, eu acho que o mais provável de acontecer é eu comprar um jato, porque meu pai é piloto e eu amo ele. E a coisa que, ele virou funcionário público de uns 10 anos pra cá, a coisa que eu sinto que mais falta na vida dele é voar. Então, se eu comprar um jato, não vai ser nem pra mim. Vai ser de presente para o meu velho que adora voar. Bom, papo é esse, acabou aqui. Mais um episódio do Pergunte ao Negão. Você vê que tá frio aqui na Rússia? Olha o meu mamilo dilatado, durinho. Você já sabe o game plan, você vai colocar aqui nos comentários desse vídeo a sua pergunta para o próximo episódio do Pergunte ao Negão. Beleza? Tamo junto. É só o começo, direto da capital soviética. Ó, soviético lá, capitalista aqui, Moscou. Um beijo pra vocês, Habib. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho